Parei a minha mão Alô, Natal! Rainha do mar, o mar é sereia Parei a minha mãe, parei a Rainha do mar, o mar é sereia Menino que cruzado com o íris não cresce Pescador não entra no mar sem rezar Saci, pereira, curupira que assusta Porto velho ensina a la puta Morena me ensina a dançar A lua, a comida, a comida, a ciranda A roda baiana, a comida, a girar Só saindo daqui, sem te levar Meninas, estrelas do céu estão pedindo Ciranda, ciranda, ciranda E aí? Mas calor sem rezar Não entra no mar, hein? Clareia, minha mãe, clareia Rainha do mar, o mar é sereia Sim, bora! Rainha do mar, o mar é sereia Rainha do mar, o mar é sereia Menino que cruzado com o íris não cresce Pescador não entra no mar sem rezar Saci, pereira, curupira que assusta Porto velho ensina a la puta Morena me ensina a dançar A lua, a comida, a comida, a ciranda A roda baiana, a comida, a gira Não saiu daqui, sem te levar Meninas, estrelas do céu estão pedindo Ciranda, ciranda, ciranda Pescador sem rezar Não entra no mar, hein? Sim, bora! Saia do chão pra cima! Lá! Clareia, minha mãe, clareia Rainha do mar, o mar é sereia Clareia, minha mãe, clareia Rainha do mar, o mar é sereia Menino que cruzado com o íris não cresce Pescador não entra no mar sem rezar Saci, pereira, curupira que assusta Porto velho ensina a la puta Morena me ensina a dançar A lua, a comida, a comida, a ciranda A roda baiana, a comida, a gira Não saiu daqui, sem te levar Meninas, estrelas do céu estão pedindo Ciranda, ciranda, ciranda Pescador sem rezar E aí? Clareia, minha mãe, clareia Rainha do mar, o mar é sereia Clareia, minha mãe, clareia Rainha do mar, o mar é sereia Clareia, minha mãe, clareia Rainha do mar, o mar é sereia Clareia, minha mãe, clareia Rainha do mar, o mar é sereia Simbora! Uma noite de lua Uma estrela da lua Veio pra me iluminar Uma noite tão quente Seu amor diferente Veio pra me demorar Foi capricho dos deuses É nascer da paixão Foi amor diferente Arbite como um vulcão Foi capricho dos deuses É nascer da paixão Foi amor diferente Arbite! Vamos levantar essas duas mãos comigo, morra! Chegando swing e no balanço nesse balanceiro, amor Vai em cima! Joga perfeita, isso teu encanto vem aqui Me conquistou, como é? Chegando swing e no balanço nesse balanceiro, amor É nascer da paixão, amor Vem aqui me conquistou, amor E sendo assim, é da lavoura do meu jardim, que já não vai Eu canto solto pelo ar Então verás, então verás que não és mais Então verás que não és mais Numa noite de lua Numa estrela da rua Vem aqui me conquistou, amor 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 Arte, ilusão, sonho e paixão Na sua mão me ver Bringando seu inguido e fala Se não se vai ser o amor Joga até que isso deu Enquanto vem aqui e conquistou Viva! Se não se vai ser o inguido e fala Se não se vai ser o amor Já agora que isso deu Enquanto vem aqui e conquistou E vem cantar Segura Bora, sai do chão Quero esse pulinho Vem, vem Vem, vai Viva! Assim E ó Um, dois, três, quatro Pra cima, Natal! Bora, galera! Vem! Aí! Viver na terra do amor Onde o luar é diferente E o cintilado a racicor Tá no sangue dessa gente Se viveu, se lutou E entendeu Que agora é diferente Que agora é diferente Se viveu, se lutou E entendeu Que agora é diferente Que agora é diferente Que agora é diferente Eu olho e fecho por aí Todo o mistério dessa gente Que só mexe de quem faz Um mundo diferente Alô, bigoga! E o amor E o amor Ficará Ficará Na lembrança Desse povo trazido da África 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 A capital do Brasil E o povo que se uniu Com gritos a clamar Começou a despertar Demais, obrigado! E o amor, o amor Ficará na lembrança Desse povo trazido da África Desse povo trazido da África E o amor, o amor Ficará na lembrança Desse povo trazido da África Desse povo trazido da África Simbora, galera! Ela chega assim, então de repente Aparece noite de luar Bora! Seu povo me encanta Me enche de esperança Quando a beijo começa a sonhar Ela tem um tempo diferente Quem a viu jamais esquecerá Nem me espera um dia poder me encontrar Numa dessas noites de luar E aí? Para a pedra preciosa Liga quando você vem Eu quero ser o seu segredo Algo muito mais alegre E aí? Ela não sei se erraria Sonho ou imaginação Só sei que sua presença Mas cadê essa mãozinha assim? Beija seus lábios Quem me dera? Sente seu corpo me esquenta Fazer a força das estrelas Caminho de areia na beira do mar Beija seus lábios Quem me dera? Sente seu corpo me esquenta Fazer a força das estrelas Caminho de areia na beira do mar Cadê? Ela chega assim tão de repente Aparece em noite de luar Seu corpo me entenda A criança e a esperança Quando a beijo começo a sonhar Ela tem um jeito diferente Quem a viu jamais esquecerá Ninguém me dera um dia poder me trocar Numa dessas noites de luar Para a pedra preciosa Diga quando você vem Eu quero ser o seu segredo Algo muito mais além Ela não se encerraia Sonho ou imaginação Só sei que sua Quero ver a mão e o grito Faz bem pro meu E aí? Beija seus lábios Quem me dera? Sente seu corpo me esquenta Fazer a força das estrelas Caminho de areia na beira do mar Beija seus lábios Quem me dera? Sente seu corpo me esquenta Fazer a força das estrelas Caminho de areia na beira do mar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Música Bebe Vide Ter esseas lábios Quem me dera? Sente seu corpo me esquenta Fazer amor sobre as estrelas, caminho de areia na beira do mar Veja seus lábios, quem me dera, entre seu corpo que esquenta Fazer amor sobre as estrelas, caminho de areia na beira do mar Yeah! Tchau! Amém. 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 Você é tudo o que eu quis. Sem o seu carinho eu choro baixinho. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Me dá um beijo de mel. Deixa eu entrar no seu céu. Sou sua estrela! Sou sua estrela! Meu amor! E façam o que quiserem. Mas não me deixa! Mas não me deixem! Mas não me deixem sem você! Porque... Nada vai me fazer mais feliz! Nada. Você é tudo o que eu quis. Seu seu carinho, achar o baixinho, eu não sou ninguém Nada vai me fazer mais feliz Nada, você é tudo o que eu quis Seu seu carinho, achar o baixinho, eu não sou ninguém Meu amor, me dá um beijo de mel Deixa eu entrar no seu céu Sou sua estrela, sou sua estrela, sou sua estrela Coração, Deus se for saber que estou Minha namorada está, oi Dentro carícias, dentro carícias, dentro carícias Como a gente, eu sei que nada Vai me fazer mais feliz Nada, me lhe consultou, Dianis Seu seu carinho, achar o baixinho, eu não sou ninguém Você é mais difícil Nada, vai me fazer mais feliz Nada, você é tudo o que eu quis Seu seu carinho, achar o baixinho, eu não sou ninguém Vem comigo, diz E ai, 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 ai Eu sou seu carinho Vem! Ai, 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 ai É! Uh! Yeah! Yeah! Uh! 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 Essa música, há três shows atrás, a gente tocou aqui A galera da Noventa Essência e a galera da Tropical gravou Tocou e hoje todo mundo canta com a gente, ó E ela é linda demais, vem comigo assim, ó, vem Te espero para ver se você vem, não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo, eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem que ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, quer amar de jeito e maneira Não quero dinheiro, quero amor sincero Isso é que eu espero, grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar Vem comigo Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo, eu te amo, eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo, eu te quero bem Simbora Te espero para ver se você vem, não te troco nada por ninguém Porque eu te amo, eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem que ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo, galera Galera, eu te adoro, Natal Meu amor, quer Natal, vinga lá A semana inteira fiquei te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, quer amar de jeito e maneira Não quero dinheiro, quero amor sincero Isso é que eu espero, grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar Simbora galera Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo, eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo, eu te adoro Meu amor A galera diz Obrigado gente De jeito e maneira Não quero dinheiro, quero amor sincero Isso é que eu espero, grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar Me vem Te espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Que ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te quero bem Eu te quero bem Canta reggae todo dia Oh, 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 pelas ruas da Bahia No balanço, vem! Canta reggae todo dia Ela é sua, é da Bahia Sou lembridos meninas, os homens, mulheres, marco e balanço Nas cincas batem tudo a cor, na palma, na mão Repete, tem bagunça na vida Nessa cidade de cantos e preces A vida parece coberta a bordela Suba a colina da Casa dos Anjos Vai cantar meu reggae mais perto do céu Reggae! Canta reggae todo dia Pelas ruas da Bahia E são meninos, meninas e os homens, mulheres, batuque e balanças fina Batendo o tambor na palma da mão É fente e tem bagunça na vida Nesta cidade de cantos e preces a vida parece coberta com um véu Suba colina da casa dos anjos pra cantar meu reggae mais perto do céu Diz, diz que é brincadeira Diz, diz que é brincadeira Eu fiz patuar e prender O suor que percorre o teu corpo Essa gica, essa dança, esse jogo Oh, 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 oh Reggae! Canta reggae todo dia Pelas ruas da via E são meninos, meninas, homens, mulheres, faturam Que balançam na fina, batendo ao tambor Na palma da mão, é fértil, é bagunça na vida Nessa cidade de cantos e preces, a vida parece coberta a cordão Suba a colina da casa dos anjos, vai cantar meu reggae mais perto do céu Diz, diz que é brincadeira, eu fiz patuar e brindar O suor que percorre o meu corpo, nessa gigante a vencer de jogo Oh 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 Reggae, canta reggae todos os dias Pelas ruas da Bahia Essa também a galera toda já conhece aqui, ó Vou dedicar hoje essa música Pra galera, pra galera Que teve comigo no hotel essa semana, tá certo? Foram mais ou menos umas 30 pessoas lá no hotel, numa só A gente passou a tarde inteira conversando, trocando ideia Queria dedicar essa música pra toda a galera Do fã clube a Xanetinho aqui de Natal Pra vocês, vem! 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 Maria Aparecida Maria Aparecida Porque apareceu na vida Maria Sebastiana Porque Deus fez tão bonita Maria de Luzes Porque me pediu uma canção pra ela Que a minha cita é porque ela se surrou Seja devido ao meu ouvido Na primeira noite quando nós chegamos no asfício E lá, e lá, e... Porque quis viver e foi lá no asfício Talente fecha até que é um chá de café que eu gosto E naquela semana tomar café foi um vício Andréia na estreia O segundo dia meus laços de vida E Cíntia por que embora, só que Rosa é corvo que tá E Ana por que parece uma cigana da ilha Cíntia por que é É santa e alma santa e me beijou na boca Azul porque é a sua cor e cor é fé, menina E eu sou tão inseguro porque o muro é muito alto E pra dar um salto Me amarro na torre igual o da montanha Amarradão na torre dá pra ir pro mundo inteiro E onde quer que eu vá no mundo inteiro Eu vejo a minha torre É só balançar Me acorda, me levanta e volta pra ela Sandra, 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 Sandra Trimba! Maria Aparecida porque apareceu na vida Maria Sebastiana porque Deus fez tão bonita Maria de luz diz Porque me pediu uma canção pra ela Salete fez chafé que é um chá de café que eu gosto E naquela semana tomar chá de início Andréia na estreia No segundo dia meus aços de fita E Cíntia porque embora acha que rosa é cor bonita E Ana porque parece uma cigana na ilha Do Sina porque é santa e alma santa e me beijou na boca Azul porque é azul, é cor e cor é fé, menina Eu sou tão inseguro porque o muro é muito alto E pra dar um saldo Me amarro na torre em volta da montanha Amarradão na torre dá pra ir pra o mundo inteiro E onde quer que eu vá no mundo eu vejo a minha torre É só balançar Que a corda me leva de volta pra ela Ale, Sandra, Sandria